Troca, chegou a minha primeira caixa aqui então, eu ia esperar chegar todas as caixas pra poder mostrar pra vocês num vídeo só Porém, galera, ele tem um tempo de devolução, então eu tenho que abrir a caixa de qualquer jeito, ver se tá tudo certo Enfim, se tiver alguma coisa do pedido errado, eu tenho que devolver e tem um tempo pra isso, né, troca? Então, eu vou abrir a primeira caixa já que chegou Olha o vídeo do pré-requeio passando ali, ó Prate! Bom, vamos lá então, galera, vamos abrir a primeira caixa Tem que tirar essas coisas aqui de cima, eu acho que é tipo uma nota fiscal, alguma coisa assim Então é isso, galera, vamos lá, vamos abrir a primeira caixa então Essa aqui é a caixa da câmera, né, como eu tinha falado pra vocês Esse plástico pra ficar batendo na carga, não vou ter pra lá, isso aí Boa, aqui tá a caixa então Aí, galera, essa aqui é a câmera Tem a marca aqui embaixo, cadê? Aqui, ó, aqui tem a marca aqui embaixo, longe de pé, alguma coisa assim E aqui, o nome dela, né, C930E Isso aqui provavelmente vai ser aquele manual, né Ela vem aqui dentro, galera, ó, é bem segura Tem perigo de quebrar nada, né, ficar batendo na carga, alguma coisa assim Uma coisa que eu percebi, galera, a caixa em si aparecia levinha, troca Só que agora, se eu pegar só a câmera na mão, ela é pesada E é bonita, galera Aqui um suportezinho, provavelmente pra colocar ela pendurada na parede, algum lugar assim E aqui tá a famosa câmera, né, troca? Ó, quase que eu derrugo já, velho Grava em HD 1080 Ela fica bem aqui na frente, né? Dá pra vocês verem aí, né, troca? Vou colocar ali na frente O cabo dela aqui, eu não vou tirar aqui, galera Mas o cabo dá pra ver que é bem grande, tá? Não é aqueles cabinhos pequenininhos Esse aqui é um notebook gamer, tá, troca? Pra quem não sabe Mandei montar esse notebook aí Né, como eu tava focado na aviação também, galera Então eu preferi montar um notebook gamer do que montar um PC mesmo Porque o notebook eu posso levar pra onde eu quiser Então eu viajava e levava o notebook junto Bom, mas então é isso, troca Assim que chegar a próxima caixa, eu já gravo pra vocês, beleza? Deixa seu like no vídeo, vem Olha só, galera O correio acabou de entregar aqui pra mim, troca Esse daqui é o iPhone 12, tá, galera? Pra quem não sabe, esse aqui eu não comprei Teve um evento lá do Pronectivo, troca Criador de conteúdo, né? Que é youtuber Postava vídeo, galera E você ia ganhando ponto Conforme as visualizações do vídeo iam subindo E aí você ganhava no final um celular Enfim, galera Tinha vários prêmios lá E o prêmio final era um celular, tá, troca? Eu consegui ganhar o prêmio máximo Que é esse celular, tá, troca? No caso, é um celular no valor de 800 dólares E eu consegui pegar, então, esse iPhone 12, tá, troca? Foi o celular que eu escolhi, tá bom? Então eu vou abrir ele aqui agora, galera Com a caixa junto com vocês Pronto, bem cuidado, né, troca? Aí dentro de uma caixa vem outra caixa, troca Que é isso Platino Bom, aqui dentro vem um monte de isopor, troca Eu acho que meu gatinho vai adorar brincar com isso aqui, viu, troca? Nossa, o gato vai amar isso aqui, galera Meu amigo João Canabrava, galera O gatinho vai amar brincar com isso aqui Que o gato, ó, pra quem não sabe, gosta O gato, ele ama fazer bagunça Isso aqui vai fazer, ó, esse bagulho estranho Dá agonia Bom, troca, aqui tem a caixinha do celular Tem um outro plástico ainda, meu, pai amado É plástico pra todo lado, troca Aqui, joga for logo Bom, troca, aqui Tem a caixa do celular, troca Muito bonita, ó A caixa bem bonitinha mesmo E bem diferente das caixas de outros celulares, troca Eu sou acostumado É com aquelas caixas grossas, né Largona assim E essa aqui é bem fininha, né, galera Bem engraçada, até Bonita Esse celular, troca Eu vou dar de presente pra minha namorada, tá? Eu não escolhi ele pra mim Então eu vou dar de presente, galera Por isso que eu escolhi ele branco, tá? Eu peguei um outro pra mim também, galera Isso aí o meu eu vou pegar preto, tá bom, troca? Vou tirar esse plástico velho aqui, troca Tá, não serve pra nada Galera, olha só O celular é muito bonito Cadê o carregador? Tá, aqui eu acho que vem Aqui eu acho que é o manual do celular, né, troca Normal de todo o celular Aqui dentro da caixinha daí Vem somente o cabo Não vem aquela caixinha, tá, galera Sem que comprar a caixinha Nunca vi isso O negócio vai comprar um carro, né, troca Você vai, não, quer comprar esse carro Aí o carro, não, então tá aí o carro Tá, mas eu quero sair com o carro Não, mas você tem que comprar a roda daí Vou ligar ele aqui pra ver, né, bem Onde é que liga aqui? Marca que a bateria, né Ah, tem, troca Aí, tá ligando aqui junto com vocês, galera O celular é muito bonito, viu, troca Não sei se dá pra vocês verem aí, ó Muito bonito o celular, viu, troca Muito bonito mesmo E ela é pequena, galera Eu achei que ele fosse um celular grande Eu não consigo pegar Porque eu tô gravando com o meu celular O ROG Phone 5S, tá, troca Ó, pouca bateria Eu tô gravando com o ROG Phone, troca Então eu não vou conseguir mostrar pra vocês A diferença de tamanho do celular, tá Mas eu tenho outro meu celular Que é o iPhone 8 E olha pra vocês verem a diferença Vou colocar um em cima do outro aqui Não dá muita diferença não, troca Olha isso Aí, galera Então o iPhone 8 e o 12 tá atrás Não é muito grande não, galera Eu acho muito feio, troca Aqueles iPhones que fica pra fora do bolso Eu tenho mais feio do mundo, galera Bom, galera Tem que configurar todo ele aqui, tá Eu não vou configurar agora Porque, como eu falei, é de presente Então eu vou deixar pra minha namorada Pra ela arrumar tudo lá, né, galera Depois eu vou arrumar junto com ela Esse aqui, na verdade Mas enfim, troca Aqui tá o celular, tá bom Vou esperar chegar agora, então, o microfone O primeiro microfone, galera Que eu comprei do exterior Ele demora mais pra chegar, né, troca Só que tem um mês já que passou E ele ainda não atualizou no sistema do Correios Eu não sei se ele vai chegar ou não vai, troca Vou esperar até chegar o primeiro Que vai chegar provavelmente hoje ou amanhã E aí eu vou fazer abrir a caixa pra vocês, galera Se o outro microfone que eu comprei primeiro não chegar Eu vou cancelar a compra Eu vou fazer outra compra, tá, troca Bom, velho, e aqui é mais uma conquista, né, troca? Vocês sabem que, como eu sempre falo pra vocês Todo esforço vai valer a pena Você só tem que acreditar em você mesmo, tá bom? Não espere que ninguém acredite em você Porque se você mesmo não acredita em você Então ninguém vai acreditar em você, tá bom? Então é isso, galera Quando chegar, então, o microfone Eu faço outro vídeo pra vocês Abrindo a caixa do microfone, beleza? Agora eu vou levar isso aqui pro meu Gatinho brincar lá Ele vai amar brincar com isso aqui, troca Ai, Platinho desgraçado Platinho Deixa o like no vídeo, hein, bem? Bom, galera, tô aqui de novo, troca Olha só Chegou o segundo microfone que eu tinha que comprar, tá, troca? O primeiro ainda não chegou Infelizmente eu vou ter que cancelar a compra, né, troca? Porque eu comprei ele É uma compra internacional do primeiro microfone E ele simplesmente não aparece na base do correio, né, troca? Eu até achei que pudesse chegar ainda assim Mas infelizmente venceu o prazo e não chegou, né, troca? Então eu tenho que cancelar a compra Fazer outra compra de novo E esperar mais um mês de novo pra chegar, né, troca? Infelizmente, né, bem? Moramos no Brasil, né, troca? É isso que ele é bem simplesinho Eu acho que dá pra quebrar um galho, né, troca? Até que chega o outro, né? Esse aqui eu tinha comprado, na verdade, pra fazer um teste, troca? Pra poder fazer a live pra vocês aí pelo celular, tá bom? Agora o outro vai demorar bastante pra chegar, né, troca? Vou ter que cancelar a compra, infelizmente E vou ter que fazer outra compra, né, troca? Bom, vamos abrir aqui então pra vocês, troca? Pra vocês verem Esse aqui, galera Eu pedi uma informação com o VK, tá, troca? Lá do canal VK Games Pra comprar esse microfone aqui, tá? Que é o mesmo, se não me engano, é o mesmo que ele usa lá Aí, troca, aqui tá o pacote dele, ó Esse aqui ele é bem simples mesmo, troca Porém, é uma coisa que aparentemente parece ser bom, galera Aqui Tem um tripézinho aqui, né, troca? Bem legalzinho E aqui é o microfone, né, bem? Aí, troca, esse aqui não é entrada USB, tá? Ele é entrada de pino, normal E ele é bem pequenininho, galera Eu acho ele bem bonitinho até, né? Bom, aqui tem um númerozinho aqui, troca Que o Leste vai adorar esse número, olha só Não sei se dá pra vocês verem aí Vai ter um 666 aqui, né? O Leste deve adorar esse número aí, né, troca? Vou deixar aí na tela pra vocês, troca O print do outro microfone que eu comprei, tá bom? Não vou ficar falando mal da loja, né, troca? Até porque Quando eu liguei ele pra reclamar Eu fui muito bem atendido, né, galera? A pessoa me atendeu muito bem Com muita educação, né, troca? E o meu problema foi resolvido, tá bom? Eu simplesmente vou cancelar a compra E vou fazer outra compra, tá bom, troca? Mas enfim, Pratinovski Eu espero que esse aqui dê pra quebrar o gás, né, galera? Até que esse outro aí chegue, né? Como eu falei pra vocês Agora, infelizmente, vou ter que esperar mais 30 dias, né, troca? Se eu encontrar no Brasil, galera É um pouco mais fácil, tá? Mais rápido Mas esse outro microfone, troca É um microfone mais... Ele é um microfone mais novo, troca Que tá tendo aí na atualidade Então ele é só internacional, troca É meio difícil encontrar aqui no Brasil ainda Porém, vamos ver o que dá pra fazer aí, né, troca? E é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Deixa o seu like Valeu e tchau Obrigado Fui! Troca, como eu tinha falado pra vocês E ia deixar aí na tela Esse aqui é o print da loja De onde eu comprei, tá, troca? Do microfone que eu tinha comprado E não chegou, tá, galera? Ele simplesmente não aparece na base de dados do Correios Então eu tive que cancelar a compra Bom, troca, eu consegui Uma notícia boa, né, galera? Eu consegui encontrar ele aqui no Brasil Numa outra loja Numa outra empresa Porém, né, troca? O problema é que quando a gente mora no interior, né, troca? Ele vai lá pra... Não sei o que, de Varzagrande E chega lá e fica 10 dias Valeu!